É só um açaí aí bom, tá aí mesmo, tá ligado? Pra cima vai eu sozinho, a noite no olho do palco de chão Ele fez a minha matura, de longe eu tô com o meu coração Parecia tudo, não é real, aqui há uma luz aqui, e é o final Eu tô caminhando, mas eu não sei o que vai acontecer Mas eu não sei o que vai acontecer Ele fez a minha matura, de longe eu tô com o meu coração Ele fez a minha matura, de longe eu tô com o meu coração Ele fez a minha matura, de longe eu tô com o meu coração Lindo a garota, eu tô te vendo assim Lindo a garota Eu tô gata, eu tô com o meu coração Ele fez a minha matura, de longe eu tô com o meu coração Ele fez a minha matura, de longe eu tô com a minha matura Ele fez a minha matura, de longe eu tô com o meu coração Ah, eu tô com o meu coração Fiquei adesivo na rua, ele não se acontamou Eu louvo nos meus olhos, eu só viajava Daqui, daqui, daqui Ainda uma garota de Venezuela E a garota de Venezuela E a bandeira do Brasil E a garota de Venezuela Até a segunda vez Que hoje é vencer Para cada vez que a lei Linda, garota de Venezuela Linda e garota de Venezuela Veja a rote de sol! E parte a tudo, a cor ideal! A terá a luta no meu braço. Com você sabe que ela é a dupla para o chão. Mas os quatro olhos não tem como a gente já Que você tá me junto, cheia o meu mulher Pra aquela garota eu preciso encontrar Seu sangue aí é só me enganar Só não se chama de mim, tem como lhe chama E a garota de ver se eu não E a garota de ver se eu não E a garota de ver se eu não Oh, yeah, yeah!